Quero, quero, quero ver se é brabo a menina, tu se envolve Vai sentando, rebolando, fazendo o flop Vai sentando, rebolando, fazendo o flop Vai sentando, rebolando, fazendo o flop Vai sentando rebolando, fazendo o flop Vai ficar de 4, vai ganhar socada forte DJ Skype Vai ficar de 4, vai ganhar socada forte Vai ficar de 4, vai ganhar socada forte É mais uma do R&D A menina se envolve, vai pintar de 4, vai ganhar o flop Quero ver se é braba, a menina tu se envolve Vai sentando rebolando, fazendo o flop Vai sentando rebolando, fazendo o flop Vai ficar de 4, vai ganhar socada forte Vai ficar de 4, vai ganhar socada forte É mais uma do R&D A menina se envolve, vai pintar de 4, vai ganhar o flop A menina se envolve, vai ganhar o flop A menina se envolve, vai ganhar o flop